No último dia 13 de maio, antes de iniciar, eu quero falar para vocês que vocês comemoram o dia da maior farsa que já houve no Brasil, a farsa da abolição da escravatura no Brasil. Esqueça tudo o que você aprendeu no livro de história na escola. Quando foi assinado a Lei Áurea pela Princesa Isabel, os livros não falam para você que já 95% dos negros já eram livres, já tinham sua liberdade. Ou seja, era inevitável a abolição da escravatura no Brasil. Era inevitável, como aconteceu nos Estados Unidos, na Inglaterra e em Cuba. O Brasil foi o último a assinar a Lei Áurea. Eu vou explicar para vocês o porquê é uma farsa que muitas pessoas comemoram. Eu, particularmente, não vejo motivo para comemorar, não. Antes da Lei Áurea, houve a Lei Eusébio de Queiroz, que pôs o fim ao tráfico dos escravos. Essa lei já começou colocando o fim ao tráfico dos escravos, dos navios negreiros. Em segundo, em 1871, veio a Lei do Vente Livre, que toda criança filha de escravos que fosse nascida a partir daquele dia já estaria, já viria ao mundo livre. Depois tivemos a Lei do Sexagenário, que beneficiava os escravos com mais de 65 anos. Ou seja, esses escravos com 65 anos teriam que ser livres. Onde está a farsa dessa lei? Tudo isso começou a libertar alguns escravos no Brasil. Onde é que está essa farsa? Primeiro, o que já tinha 95% dos escravos livres? Para completar e afirmar que essa lei, que essa senhora, Princesa Isabel, foi ela que libertou os escravos, eu falo que foi uma farsa pessoal, porque a lei só libertou os escravos a partir do dia da promulgação da lei. Diferentemente do que houve nos Estados Unidos e do que houve na Inglaterra e do jeito que foi feito em Cuba. Chegou o dia da promulgação da lei, os donos de escravos jogavam os escravos na rua. Contrário do que houve em Cuba e nos Estados Unidos e na Inglaterra. A partir do momento da libertação dos escravos, os ex-donos de escravos tinham por obrigação de dar moradia, de fornecer moradia para os seus ex-escravos. Outros tinham a obrigação de dar alimentação para os outros escravos. E aqui no Brasil, na lei, nenhum dono de escravos foi abrigado a fazer nada. Simplesmente jogou os escravos na rua, sem nenhum benefício. Onde é que está a abolição nisso aí? Cadê a correção da história? Tantos anos de escravidão no Brasil, ela baixa essa lei, promulga essa lei e não abriga dentro da lei, não tem nenhum artigo da lei, que ela obrigue os donos de escravos a idenizar aqueles negros, aqueles escravos. Dando emprego, dando possibilidade de escola, dando moradia, dando alimentação. Essa lei foi a maior furada da história que até hoje a maioria do povo brasileiro, inclusive os pretos, acreditam nessa lei da princesa Isabel. Essa abolição da escravatura foi uma tremenda de uma farsa. Em Cuba, quando houve a libertação dos escravos em Cuba, a lei foi bem clara. Lá em Cuba, se você tem um escravo, em determinado dia você vai ter que libertá-lo. Ele vai deixar de ser seu escravo. E você vai ter que dar moradia para ele. E vai ter que pagar para ele continuar trabalhando para você, pelo menos durante um determinado tempo, até que ele se autossustente. Porque os negros não estavam preparados para ser jogados na rua, sem as mínimas condições, sem educação, sem moradia. A lei da princesa Isabel, dessa farsante dessa princesa Isabel, não obrigou os exploradores, os donos dos escravos, a dar moradia para nenhum deles, a dar alimentos para nenhum deles. Simplesmente jogar fora e pronto. Foi isso que aconteceu no Brasil. Isso é uma farsa. Que os livros de história não te mostram, não te falam. Eu aconselho você, leia o livro Castelo de Papel. Tem nada a ver essa lei. A princesa Isabel assinou a lei da abolição dos escravos. Que assinou nada. Não assinou nada. Quando nós falamos de abolição, é liberdade. O que é liberdade para o ser humano? É ter moradia, é ter educação, é ter alimentação. E isso ela não colocou na lei para os negros. Ela não cobrou dos donos dos escravos que eles tivessem que pagar uma indemnização pelos anos de escravidão que eles passaram por esses donos de escravos. É um absurdo. É um muito absurdo isso. Mas tudo bem. É o que nós aprendemos na escola. Que ela foi que libertou os escravos. A forma de escravidão só mudou. Só houve uma pequena mudança na liberdade dos pretos, dos negros. Nada mais do que isso. Meu amigo, minha amiga, posso ter uma ideia? A primeira Constituição do Brasil... Olha só, logo após a escravidão. A primeira Constituição do Brasil. Artigo 2º. Analfabeto não pode votar nem se candidatar a cargo eletivo. Por que eles colocaram isso? Porque os negros, quando pegaram sua liberdade, muitos deles não sabiam ler, não sabiam assinar o nome. A discriminação parte daí. Isso vem confirmar o que eu estou falando para você. Que isso foi uma furada. Porque em seguida, a própria Constituição do Brasil proibiu os negros de votar e ser votado. Porque ele sabia que os negros que estavam em recém-liberdade não tinham leitura. Não sabiam se sua grande maioria era analfabeto. É uma farsa sem tamanho. Eu, para explicar mais detalhes para você, eu precisaria de um vídeo aqui de pelo menos uma hora, uma hora e meia. Aí eu ia explicar por detalhe, ano, de toda essa farsa, dessa lei aura que a Princesa Isabel assinou. Leia, se você tiver condições, leia essa lei. Procure na internet essa lei e leia. Para você ver como foi falha essa lei. Começando pelo reconhecimento dos trabalhos forçados que os negros tiveram e não foi contemplado em forma de indenização pelos seus antigos donos. Agora vem com essa história para cima de mim. Ah, dia 13 de maio foi o dia da abolição. Que abolição o quê? Não houve? E não tem abolição no Brasil? E vamos parar com isso? Tá, o vídeo era só para isso mesmo. Para dar a minha opinião e passar para vocês o meu conhecimento. Porque eu não fui nas escolas que eu aprendi, não. Eu tive que procurar, fora da escola, a verdadeira história da lei aura, da Princesa Isabel, da abolição e da escravatura no Brasil. Eu tive que procurar por iniciativas próprias em pesquisas literárias para eu chegar a essa conclusão que foi uma faça na assinatura da lei aura. Fui, abraço. E aí E aí E aí E aí